A boca seca, o riso frouxo, o sonho largo E eu me perguntando se tudo isso não passa De uma besteira sem graça Pra gente acordar, se levantar, seguir a vida Lá vou eu, quem vai vir me dizer De tudo que se leva dessa vida O que interessa é que a gente possa amar em paz E sigo caminhando nessa estrada Quem me dera paz, amor, petigador, bonsai O dia santo, o bolso murcho, o ouvido varto E eu fico só pensando, que bagunça é essa? Oh, mas... O dia desse ainda me lembro de quem sou Ninguém fica mais nessa, sirvo plebência, meu pai De tudo que se leva dessa vida O que interessa é que a gente possa amar em paz E sigo caminhando nessa estrada Quem me dera Paz, amor, petigador, bonsai Paz, amor, petigador, bonsai Arigato, oh, revoar Bye, bye Tchau, gente Bye, bye